Música Ao norte do município, na localidade do Vale do Rio Duna, fica a aldeia Marangatu. Estamos em uma das maiores aldeias guarani do estado. Essa é uma das casas de reza. Uma vez por ano, os mais de 200 índios se reúnem para os rituais indígenas. Inácio explica que os guaranis são diferentes de outras tribos. Eles vivem como nômades. Vão visitando as aldeias guarani. Muitos vão em busca de namoro, já que por aqui todos são parentes. E por isso, para se casar, tem que ser com alguém de outra aldeia. Os guaranis, assim, o nosso ritmo é muito diferente. É por isso que outros povos indígenas também não entendem muito, porque não é como o ritmo dele. Mas só que a gente, desde o começo do nosso costume, já tem esse ritmo. Boa parte do alimento deles é plantado na própria reserva. Além disso, eles produzem artesanatos e vendem nas cidades vizinhas. Aqui em nosso terreno mesmo não existe muitas coisas para a gente fazer, como caçar, pescar. Já não tem mais. Então somente a gente deu algum plantinho e deu. A maioria trabalha também para o governo, como professores, como agentes de saúde, saneamento. Assim vai, né? A música também faz parte da história da cidade. A tradicional banda municipal Unidos de Imaruí, atualmente com mais de 40 integrantes, promove a integração de jovens com a música instrumental. Além de estar presente em festivais em todo o estado, também se apresenta nos eventos da cidade e região. Daqui de Imaruí já saíram músicos que hoje tocam em diversas bandas do país. O instrumento é muito importante, porque hoje nós colocamos nas bandas militares de Santa Catarina, do Brasil, vários e vários músicos. Nós temos vários músicos hoje que vivem exclusivamente da música, que saíram oriundos da nossa banda. A banda municipal hoje é uma instituição cultural e talvez seja a que mais represente o município de Imaruí hoje em termos de cultura, em termos de educação. Para os jovens participarem, além do bom comportamento, é preciso ter boas notas na escola. Só assim eles podem continuar. A gente procura as crianças nas escolas para eles irem para a banda, a gente ajuda a tirar das drogas, tirar da rua, trabalho infantil, tudo isso a gente resgata com as crianças na nossa banda. Ela é um lugar de incentivo que também dá muita educação para as pessoas e sem contar que faz muito bem, né? É bom porque pode tirar muita criança, os adolescentes também da droga, que hoje o mundo está bem envolvido com isso. É só a banda sair pelas ruas que as pessoas saem para apreciar. Dona Zaira, logo que ouviu a banda na praça, veio acompanhar a apresentação na sombra da Grande Figueira, na Praça da Cidade. Eu adoro vê-los assim, né? E considero uma das melhores coisas do Imaruí, atualmente a melhor. Outro orgulho da pequena joia do litoral catarinense é ser a terra onde nasceu um dos artistas de maior renome no sul do Brasil, Pedro Raimundo, que apesar de catarinense, se tornou um dos precursores do movimento tradicionalista gaúcho. Ele chegou, inclusive, a influenciar um dos grandes músicos do Nordeste, que por sinal, se estivesse vivo, teria completado ano passado, se não me engano, ano retrasado, 100 anos, Luiz Gonzaga. Pedro Raimundo, quando se apresentava, principalmente quando ele começou a se apresentar em outros estados, como no caso na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ele ia pilchado. Isso pra quê? De alguma forma pra expressar sua gratidão pelo Rio Grande, já que a música com a qual ele fez sucesso era a música gaúcha, e de alguma forma pra levar um pouco dessa cultura pro Brasil. A praia onde deu os primeiros passos e tantos outros lugares por onde passou ficaram eternizados na obra de Pedro Raimundo. Por isso mesmo, a discografia do gaiteiro é um baú de referências pessoais, como num diário, Pedro registrou nas músicas momentos marcantes de toda uma vida. História e mais histórias colecionadas desde que ganhou a primeira gaita ainda criança. Sanfoninha, velha amiga, foi uma das últimas músicas gravadas por ele. E nessa música ele expressa quase de forma perfeita a trajetória percorrida por ele. Desde a infância, seu nascimento, ele como diz na música, foi em Santa Catarina, na cidade de Maruí, na praia da Casa Grande, Sanfoninha, o lugar onde eu nasci. E depois perdeu a mãe, depois perdeu a mãe muito cedo, após isso ele começou a trabalhar também cedo, não teve aquela infância que se espera, mas teve uma grande trajetória. Hoje em Santa Catarina, na cidade de Maruí, na praia da Casa Grande, Sanfoninha, o lugar onde eu nasci. Maruí, na praia da Casa Grande, Sanfoninha, o lugar onde eu nasci.